E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício, um pouco foio porque eu estou meio resfriado e hoje meus amigos não tem review, não tem top 10, não tem conselhos lúdicos, vamos fazer um programa para falar sobre a decisão da Geek Carioca de não ter mais o Diversal Offline no Rio de Janeiro. Mas antes disso vamos ao bate-papo rápido, na descrição do vídeo tem um link para o PicPay para você poder virar apoiador do Aftermath e participar de sorteios mensais. Teoricamente só é sorteado para quem é compad ou brother, mas nos últimos meses eu tenho negociado com meus parceiros para sempre conseguir algum outro jogo para sortear, para fazer um sorteio para todos os níveis, independente do que você ajudar a apoiar o Aftermath. Então clica aí no link aí embaixo, procura um link no PicPay e procura um valor no PicPay que você possa ajudar o Aftermath mensalmente. E eu também não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, a Estante 42, que muita gente sabe que é uma loja na Tijuca, mas não sabe que é uma loja online. Então na descrição do vídeo tem um link para o site da Estante 42 para você poder comprar online e entrega em todo o Brasil. E a Turnos, que é a nossa parceira também maneiríssima, que todo mês dá algum tipo de prêmio, de brinde, para eu poder sortear para quem é compad e brother. Nesse mês vai ganhar uma camisa da Turnos, quem for sorteado, junto com o Five Tribes. Então vai na descrição do vídeo, clica nos links dos patrocinadores do Aftermath, porque é assim que a gente continua criando conteúdo. Bem, então vamos para o assunto de hoje. Antes da gente começar a falar do post da Geek Carioca sobre a decisão deles, vamos conversar um pouco sobre o mercado de jogos tabuleiros no Brasil. Eu venho conversando com dono de editora, com designer, dono de loja principalmente, eu converso muito com donos de loja para entender os custos, as margens que ele tem de jogos e tal. E a gente conseguiu chegar a um consenso, conversando com todo esse grupo de pessoas, que a gente tem um mercado que movimenta por ano entre 28 e 35 milhões. A gente pode fazer uma média ali de 30 milhões por ano de movimentação dentro das editoras de jogos de tabuleiro. Ah, Fabrício, isso é muito ou isso é pouco? Bem, só para você ter uma ideia, o Animamundi, que é um evento que acontece em várias capitais do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ano passado, ele movimentou 26 milhões, quase 27 milhões em 5 dias de evento. E o Animamundi, ele é um evento de nicho dentro da mídia audiovisual, você tem cinema, aí tem documentário, papapá, tem animação. Então, é um nicho. E esse nicho movimentou 27 milhões em 5 dias no Rio de Janeiro. E vai ter agora, está chegando agora o Animamundi, vai acontecer agora nesse mês de junho que ele acontece aqui no Rio de Janeiro. Então, em 5 dias, movimentou quase o que o nosso hobby movimenta por ano. E também saiu uma matéria na Pequenas Empresas de Grandes Negócios, que foi até publicada no perfil da Galápagos no Facebook, que a Galápagos fatura 16 milhões por ano com jogos de tabuleiro. Então, num cenário de 30 milhões por ano, mais da metade é da Galápagos. E nós temos aí, ativamente no mercado, sei lá, 25 editoras. A gente tem mais de 25, mas que participam ativamente de eventos, com lançamentos regulares de jogos, a gente pode dizer que a gente tem 25 editoras aí no mercado. Se bem que algumas delas já se juntaram, então a Ludofi virou Gork, junto com a Mandala virou Gork, você tem a junção das editoras aí. Então, vamos supor que elas diminuíram para, sei lá, 20 no total, 20 editores no total. Cara, são 20 editores que estão disputando 14 milhões de reais. E olha que o top 5, isso de acordo com o Lodopedia, você tem as editoras com jogos mais adquiridos. É a Galápagos, a Grow, a Devir, a Conclave e a Mandala. Essas 5 aparecem no top 5 das editoras com jogos mais adquiridos no Brasil. Como é que você pega esses 14 milhões e divide por 20 editores? Vai dar menos de 500 mil para cada uma. E levando em consideração que a Grow, a Devir, devem faturar ali também 1 milhão, 1 milhão e pouco, senão não tinha jogo de tabuleiro dentro dessas empresas, sobra menos ainda, menos de 500 mil para cada outra dela, para cada outra das editoras. Para as outras editoras que fazem parte. Então a gente tem que fazer uma conta, essa conta é isso aí. Vai ter editora faturando 200 mil por ano, 150 mil por ano? Isso é pouco para a infraestrutura que tem que ter de armazenagem, de envio, de produção no exterior. Dificilmente você vê uma empresa que produz algo no exterior e ela tem um faturamento de 150 mil, de 200 mil por ano. É estranho? É estranho isso. Se vocês discordarem, bota nos comentários aí. Esse vídeo aqui, a gente está para bater papo. Ainda tem mais coisas que eu vou falar para frente, mas a gente está aqui para bater papo sobre isso. A gente tem que tentar fechar essa conta. Então a gente tem um mercado que é muito nichado. Ano passado eu falei sobre isso de nicho, teve umas pessoas que fizeram piadinhas. Mas é isso, dentro do ambiente geek, você tem jogos, aí na subdivisão tem jogos eletrônicos, jogos... E tem jogo de tabuleiro. Então a gente é nichado, cara. A gente está dentro de um nicho e a gente compete com jogos eletrônicos. Eu tenho ciência que muita gente que joga jogo de tabuleiro não se encaixa como geek, como nerd. Mas é no ambiente nerd que esses jogos são difundidos. Você não vê uma propaganda de whey protein com o cara com o tick to hide embaixo do braço. Você não vê uma propaganda de cerveja com os caras jogando war. Não vê. Então o jogo de tabuleiro, ele é nichado e ele é difundido por nerds. Pelo ambiente geek. E porra, 30 milhões por ano é muito pouco pra uma indústria. E por causa disso, esse é um dos motivos que eu acredito que não cabe dentro dessa indústria dois grandes eventos por ano. Mesmo ele sendo da mesma produtora, que é a Geek Carioca. Não tem como uma editora que não seja a Galápagos, a Devir e a Gros, sei lá, as três que mais faturam com isso, de bancar dois eventos desse porte por ano. Só pra vocês terem uma ideia, foram três diversões offline no Rio de Janeiro, com as mesmas editoras participando. Quando teve o primeiro diversão offline em São Paulo, um monte de editora grande, que produz jogos regularmente, participou do evento, porque ficava mais prático pra eles, porque as editoras estão em São Paulo. E quando teve esse primeiro diversão offline em São Paulo, não esgotou os ingressos. Mas se eu não me engano, em algum dos dias, esgotou os ingressos durante o dia. Uma coisa que não tinha acontecido no Rio, nos três eventos anteriores. E no final do Diversão offline em São Paulo, do primeiro diversão, o dono de editora virando pra mim e falando Fabrício, eu nunca saí de evento com lucro. Evento, ou eu entendo que é pra divulgar minha marca, ou eu acabo empatado. Esse é o primeiro evento que eu saio, tô voltando sem jogo pra casa, e tô no lucro, cara. Eu lucrei no Diversão offline. Cara, isso é muito bom. Isso é muito maneiro. E ali, muita gente fala que, ah, quando eles anunciaram no Rio, que ia ter em São Paulo, eu já sabia que não ia ter mais no Rio. Não, eu acreditava que ainda teria no Rio. Mas quando acabou o Diversão offline de São Paulo, e eu escutei isso no dono de editoras, eu falei, meu amigo, o Rio tá com os dias contados. Porque as editoras que fazem o evento, ali carioca, ela se organiza. Mas quem vai são as editoras e nós, o público. Então ali eu vi, se as editoras não quiserem mais ir pro Rio, porque ele não dá lucro, o do Rio vai acabar e vai ficar só o de São Paulo. Mas naquele mesmo ano, em 2018, nós tivemos o Diversão offline no Rio de Janeiro também. Então antes de partir pro que eu penso, a gente tem que chegar num acordo aqui que é pouco dinheiro pra muito evento, pra muito investimento. A gente não tem um faturamento anual o suficiente pra fazer dois grandes eventos, né, a 400 quilômetros de distância um do outro. Beleza? Eu acho que nisso a gente pode concordar. Isso são números. Não é achismo, não é opinião. Isso é um fato. São números e a gente tem que lidar com esses números. São Paulo bombou, vendeu muito, e os três eventos anteriores do Rio não conseguiu fazer isso. Bem, agora o que eu acho? Antes de mais nada, não faz o menor sentido acharem que eu estou feliz por não ter Diversão offline no Rio. Pelo contrário. Da minha casa até o Centro de Convenções Sul América, onde é o evento aqui no Rio de Janeiro, dá no máximo 17 reais de Uber. E se eu quiser ir de ônibus, é 4 e 10, eu acho que está 4 e 10 a passagem do ônibus agora. Eu pego um ônibus na minha porta e desço na porta do Centro de Convenções Sul América e podia ir de ônibus sem problema nenhum. Ir pra São Paulo já começa com 500 Prata, que é 250 passagens de ida, 250 passagens de volta. Mais hospedagem, mais um monte de coisa, vai dar um conto aí, mil reais, fácil. Então não faz sentido eu comemorar que só vai ter em São Paulo. Teve um cara que botou um comentário, se você estiver vendo esse vídeo, vamos trocar uma ideia pessoalmente numa loja, porque o Aftermath, eu boto a cara aqui, eu sou o Fabrício. Eu não me escondo atrás de pseudônimo ou atrás de ninguém pra ficar acusando ou batendo em alguém. Então eu, o Fabrício, sou eu aqui mesmo. Se você discordar de qualquer coisa que eu tenha falando, vamos trocar ideia numa loja aí, meu irmão. Numa loja, num evento que eu vou, vamos bater um papo. Eu só tinha curtido isso porque eu recebo o passaporte do evento. Cara, isso não faz muito sentido, porque o passaporte pro diversão offline é 80 reais, 100 reais. Cara, 80 reais, 100 reais, perto de 500 reais de avião, não é nada. Eu prefiro pagar a entrada do evento e ele tá a 17 reais de Uber da minha casa, do que receber uma pulseirinha que é um trabalho, porque eu tenho que criar conteúdo, sacou? Eu não vou pro diversão offline, eu não jogo os jogos que eu quero jogar não, cara. Tem que criar conteúdo pra justificar o fato de eu receber a pulseirinha de imprensa. Então não faz, essa conta não bate, não faz sentido virar e falar que ah, você concorda com isso porque você recebe a pulseirinha, você recebe lá o convite pra ir pro evento. Não faz sentido. Isso é uma conta que não fecha. Ah, mas Fabrício, você recebeu o patrocínio? Eu recebi. Esse diversão offline, eu recebi patrocínio da Ludo Table e da Turnos. Mas é aquilo, tem Uber pra cima e pra baixo, sair pra jantar, comer. A gente tem que se alimentar. Então a gente acaba meio que empatando. Então se for a primeira diversão offline, que eu empatei, que eu não gastei dinheiro pra ir. Você vê que gastei ali porque acabei chutando balde, almoçando num domingo numa prada que era 70 prata e você acaba perdendo o grana mesmo. Mas não justifica. Se fosse no Rio de Janeiro, eu teria um lucro muito maior. Porque eu não teria os custos que eram pra ir pra São Paulo. Então eu fecharia patrocínios e teria uma renda muito mais bacana. Então não faz sentido. Ah, você torceu pra sessão em São Paulo. Não faz sentido. Eu, eu tô muito triste de não ter no Rio de Janeiro. Só que é o seguinte. A gente tem que fazer um exercício, nós cariocas, a gente tem que fazer um exercício pra saber aonde que a gente deu mole pra perder o diversão offline pra São Paulo. A gente tem um cenário de jogos tabuleiro megaativos. De segunda a segunda, você tem algum lugar pra poder jogar no Rio, ou em loja, ou em eventos que acontecem em pequenos espaços, grandes espaços. Enfim, tem evento pra cacete acontecendo. Todo final de semana tem um evento com monitoria, com gente pra te ensinar jogo, acontecer. Eu tô direto no Se Joga, no Castelo, na Estante 42, na Red, na Game of Board, o que mais tem lugar pra você jogar. Só que aonde que a gente deu mole pra perder pra São Paulo? A gente tem que descobrir essa parada, cara. Quando eu voltei do Diversão Offline em São Paulo, eu fiquei tenso, porque eu sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa pra melhorar. E eu não sabia o quê. O que eu vou fazer mais como criador de conteúdo? Botar mais fotos no Instagram? fazer mais vídeo? O que eu vou fazer pra levantar o Diversão Offline? Eu pensei na live. Eu fiz uma live durante o DOF do Rio pra ver se mostrava mais o evento em tempo real. Fiz no sábado. Pra quê? Pra galera poder ver e ir no domingo. Quem era do Rio de Janeiro e não foi? Pra ir no domingo. Pra tentar pelo menos lotar o domingo. Sacou? Mas não foi o suficiente. A gente não conseguiu esgotar os ingressos do Diversão Offline. Ficamos perto disso. Eu não me engano sobrou 100 ingressos de cada dia ou 50 e poucos ingressos de cada dia. E o volume financeiro ficou muito abaixo de São Paulo. Ficou absurdamente abaixo de São Paulo. E isso tendo 3 lojas lá dentro e as editoras vendendo. A gente não conseguiu fazer um volume financeiro que pelo menos empatasse ou ficasse bem logo atrás de São Paulo. A gente ficou muito atrás de São Paulo em volume negociado. Então aí, meu amigo, quando eu saí do evento e que rolou esse papo de que não bateu São Paulo em público e ficou muito abaixo em volume financeiro negociado. Aí eu já achava que ia acabar mesmo, mas eu tinha esperança das editoras quererem dois eventos por ano para poderem faturar e mostrar os seus produtos. Até porque a data do Rio ela acontecia bem depois de Essen. Então poderia ser uma boa para as editoras terem o Diversal Affirmary do Rio nessa data para poder falar ó, a gente foi para Essen, a gente fechou esse, esse, esse e esse jogo. A ideia é lançar até o final do ano que vem. Pô, seria maneiro. O Rio ter essa posição de evento que iria divulgar os próximos lançamentos das editoras. São Paulo com o lançamento de jogo já pronto para a galera poder chegar e comprar e o Rio com esse perfil de anúncio. Era esse meu sonho. A gente teria no Rio um evento menor com estande menores mas com mais anúncios de lançamento e o Diversal de São Paulo mais comercial com a venda dos produtos anunciados no ano anterior. Não é maneiro perder um evento para São Paulo mas é uma decisão acertada da Gui Carioca. Não faz o menor sentido eles fazerem um evento no Rio de Janeiro e ter prejuízo. Tirar dinheiro do bolso para fazer o evento porque eles precisam que as editoras venham. As editoras não vão ter fluxo de caixa para poder fazer um evento no Rio então o evento tem que ser cancelado. Tem que ser feito um evento por ano e vamos fazer aonde? Aonde o público esgota e aonde tem o maior volume financeiro. eu sei que tem muita gente no Rio que fazia por onde também mas tudo que a gente fez não foi o suficiente. Tem um brother meu que é professor de escola pública levava os alunos incentivava os alunos irem não tem a menor hipótese não tem a menor condição dele ir para São Paulo levando os alunos não é todo mundo que tem grana para viajar para São Paulo então eu entendo o ponto dele. É muito ruim não ter Diversal Fly no Rio de Janeiro mas enfim o que a gente fez não foi o suficiente então para mim cabe agora todo mundo que é do Rio de Janeiro fazer um exercício qual foi o mole que eu dei? O que que faltou eu fazer para o Diversal Fly ficar no Rio? A gente tem que fazer esse exercício aí para a gente não dar mole e continuar perdendo o evento para São Paulo a gente tem que ser menos passional e mais racional tá? É torcer para o nosso hobby crescer a gente sair do nicho a gente ter mais coisas sendo divulgada a gente ver as editoras aumentando o faturamento e elas voltarem a falar para a Gui Carioca ou alguma outra empresa que queira se manifestar e falar pô a gente quer dois eventos por ano a gente quer um evento comercial de venda e um evento de divulgação então pessoal do Rio de Janeiro vamos continuar trabalhando vamos levantar o hobby vamos fazer valer a pena ter Diversal Fly no Rio de Janeiro de novo e eu convoco a todo mundo a fazer um protesto no próximo Diversal Offline vamos todo mundo levar Biscoito Globo para o Diversal Offline de São Paulo e vamos fazer um flash mob todo mundo vai comer um Biscoito Globo junto no evento para deixar registrado que no local aonde for o Diversal Offline de São Paulo em 2020 é território carioca é uma embaixada do Rio de Janeiro em São Paulo então a gente vai comer Biscoito Globo não vamos levar mate-leão porque pode estourar na mala e tal e em São Paulo não tem mate só tem aquele ICT horroroso mas enfim vamos levar Biscoito Globo na mochila vamos todo mundo fazer um flash mob comendo Biscoito Globo e falar que o Diversal Offline é território carioca em São Paulo vai ser dois beijinhos vai ser coé cupad nada de coé meu vai ser coé cupad beleza brother vamos se abraçar vamos comer Biscoito Globo e dois beijinhos com o no rei é dois beijinhos vai ser território carioca em São Paulo beleza e se você discorda de mim tem problema nenhum pode botar no comentário eu boto a cara aqui esse é o Fabrício é o Fabrício que vai na GOB é o Fabrício que vai na Red é o Fabrício que vai na Estante 42 vai no Se Joga vai no Castelo das Peças eu tô aqui nesses cinco lugares vamos trocar ideia pode trocar ideia eu não me escondo atrás de pseudônimo eu não me escondo atrás de ninguém pra atacar os outros meu irmão Aftermath é isso a gente bota a cara a gente resolve quer trocar uma ideia? vamos trocar uma ideia não tem problema nenhum eu vou essa sexta-feira agora eu devo ir pra GOB porque se eu fui na última agora pra Estante 42 eu devo ir pra GOB agora na sexta-feira e não vai ter se joga nesse final de semana se joga só mais pra frente mas enfim eu tô na GOB a gente troca ideia não tem caô nenhum aqui no Aftermath manda mensagem vamos conversar eu quero mostrar meu ponto se quiser bater papo se não quiser bater papo também meu amigo um abraço mas se quiser trocar ideia vamos se encontrar e vamos trocar uma ideia sobre o que a gente pode fazer pro hobby crescer e o Diversão Offline poder voltar pro Rio de Janeiro beleza? bem rapaziada desculpa esse monólogo aí de quase aqui de de sem edição tem 23 minutos mas com edição deve ficar aí por uns 20 e poucos minutos mas enfim muito obrigado aí por assistir esse meu monólogo sobre o Diversão Offline que tem saído do Rio de Janeiro vamos continuar na criação de conteúdo porque é isso que o Aftermath gosta de fazer criar review fazer listas fazer o conselho lúdico bater papo e tirar a galera de casa pra jogar na descrição do vídeo tem um link de apoio no PicPay vai lá vê um plano de poder ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo se você é novo por aqui inscreva-se no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação assiste esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais